Gente, hoje eu quero dar as boas-vindas a um novo parceiro aqui no Feminíssimo. Eu estou com a Cacá Silveira, que é do You Concept. Nós estávamos sem uma estética aqui no programa, porque eu acho que é muita responsabilidade a gente colocar profissionais estéticas que a gente não conhece só por colocar. Então, quando entrasse uma nova estética no programa, eu queria que fosse muito especial alguém que eu pudesse assinar embaixo e que eu pudesse dizer que realmente faz um trabalho maravilhoso. Então, tu não sabe, Cacá, a alegria que eu tenho de te receber aqui. Tu sabe que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente divulga, né? Porque é uma responsabilidade, as pessoas acabam cobrando da gente. E a estética, ela é uma coisa que mexe muito com a autoestima das pessoas, não é? E a gente sabe que vocês fazem um trabalho maravilhoso. Para quem não conhece ainda a Cacá e que assiste o Feminíssima, conhece a Dani. A Dani é filha da Cacá, então eu não preciso observar essa rada. Eu acho que a referência toda está dada. E nós estávamos esperando. A Cacá está com a equipe montada do salão, não é, Cacá? Porque vocês estão no Espaço Novo. Tu queria montar uma equipe muito qualificada, não é? E agora que a equipe está montadinha, a gente está pronta para divulgar, né? Para divulgar, exatamente isso. Pois é. Eu espero montar essa equipe. Nós estamos... Não, e vocês já fazem um trabalho maravilhoso. A Cacá estava me falando da equipe dela, que também é incrível. E a Cacá hoje está ali, no coração da Incol, pertinho da Incol, na Barão de Ubar, não é, Cacá? Barão de Ubar 269. Numa casa incrível, com todo conforto, com estacionamento amplo, não é? Que isso é super importante. E serviços, todos os serviços. A gente pode ir lá e sair pronta, não é? Me fala um pouquinho da You Concept. Então, nós temos desde a manicure básica, né? Vamos na depilação, vamos lá nos cabelos, que vocês já conhecem através da Dani Mega Hair. Inclusive a Dani trabalha lá, né? A Dani trabalha conosco lá, é minha parceira. Trabalhamos juntas nos cabelos. A especialista em mechas, cronograma. E a equipe agora foi agregada por profissionais que têm um conhecimento de visagismo, né? No corte, então tem toda aquela consultoria de visagismo. Temos profissionais que cortam cabelo masculino, então não é só para a mulher. Sim, uma estética com espaço masculino e feminino. Exatamente. Tanto na parte corporal, facial, os homens estão buscando bastante isso. E nós estamos tendo bastante sucesso com essas divulgações. Nós temos também a parte de alongamento de unha, né? Que está super em alta. Cílios. Cílios, maquiagem. E agora nós estamos preparando um espaço onde nós queremos fazer a parte de... Dia da noiva. Ai, que bacana. Dia da deputante, né? A gente quer fazer um momento especial. Sim, não que vocês não façam isso, não é, Cacá? Vocês já fazem isso, só que tu quer criar um espaço especial... Sim. Para receber essa noiva e essa debutante, não é? Hoje nós atendemos ali a debutante, a noiva no salão, maquiando, penteando. E nós vamos criar um espaço no segundo andar da IU, onde ela vai ter a privacidade dela para receber as madrinhas, o familiar e ficar ali naquele momento, aquela manhã ou aquela tarde. Só delas, né? Poder fazer um making-off, não é? Exatamente. Para ter aquele dia especial. Exatamente. Não, e é tão bom, Cacá, a gente ter um único espaço onde tu encontra tudo. Sim. Não é? Vocês têm também tratamentos corporais, faciais, não é? Sim, com técnicas e aparelhos de última geração. As gurias estão, até hoje, essa semana, elas adquiriram a rádio frequência mais potente que atinge outros tipos de tratamento. Sim, ela não veio para brincar, né? E daí elas estão assim, ó, com o aparelho lá bombando e esperando aí a mulherada para tratar do seu corpo, da sua autoestima. E também temos a parte mais holística, a gente tem a parte de reiki, de abianga, então assim, ó, é só ligar para lá, agendar e ter, assim, um dia de esparra-clase, né? Tem o seu momento. E vocês são especialistas, tanto tu quanto a Dani, em mega hair, não é? Em vários tipos de mega hair. Sim. Tanto o adesivo, quanto... A nano cápsula, nós temos a pita adesiva, a nano cápsula e agora nós lançamos, só que eu não consegui trazer hoje, a invisível, que é aquela que tu, fio de lá e tu tira. Ah, sim, que dizem que é maravilhosa, não é? É maravilhosa, para quem tem, por exemplo, a minha hoje eu estou com uma de tic-tac, que é fantástico. Não, mas ela cá, eu não sei nem porquê, porque ela tem um cabelo maravilhoso. Cacá, super obrigada por hoje, quero te agradecer a confiança, tá, de divulgar aqui no Feminíssima e dizer que eu amo o trabalho de vocês e que profissionais como tu e a Dani é raro a gente encontrar, porque vocês são maravilhosas. E a gente estende assim, ó, o tapete vermelho para vocês entrarem no Feminíssimo, viu? E nós assim, ó, tanto a Dani, é lógico que tá suspeita de falar, mas nós, eu, Karine, eu te digo assim, é muito prazeroso, né? Tá fazendo parte do teu programa. E tanto é que a gente fez assim, ó, mês de março, de fevereiro agora, a gente quer criar uma promoção pela nossa volta ao programa. Bem bom, então vamos fazer isso agora na semana que vem? Vamos criar, só criar, mas um desconto especial na IU. Então, pensa em alguma coisa e semana que vem a gente vai dar esse presentão para os nossos telespectadores, o que que tu acha? Presentear a nossa união aí do programa com a IU Concept e elas irem lá conhecer e viver essa experiência aí que a gente tá esperando por elas. Obrigada por hoje, viu, Cacá? Eu quero agradecer. Mas semana que vem é claro que tem mais IU Concept pra vocês.